E há uma passagem, cara, que eu falo pra todo mundo Uma criança, ela está Disposta a aprender Muito mais do que qualquer outra idade Um bebê, principalmente Porque o bebê, ele está ali pra Puro conhecimento, sabe? Tanto dele Quanto do que está em volta Então se você pega um bebê, tanto que muitas pessoas Por que não nós? Nós todos Deveríamos ser assim Nós todos deveríamos ser assim, nós todos deveríamos continuar Com essa experiência, mas a gente não continua Você pega uma criança, tipo, isso é estudado Se você ensina uma criança Desde o começo a falar duas línguas Ela sabe falar duas línguas? Sim, cara, ó Eu estou na casa do meu chefe Agora, a filha dele A gente mora aqui na Itália, né? E aí a filha dele fala Inglês, italiano E português, ela mistura as coisas Tipo Outro dia alguém falou fire Ela falou, fire, que é uma Bombeira, que é tipo, chama os bombeiros Italiano Eu falei, mano Pra você ver Eles têm uma capacidade De Linguística, né? E também de espaço Eles têm um cérebro Completamente pronto Pra informações Não tem informações De monte Eles não têm conhecimentos inúteis Eles não têm Coisas que eles não usam A frase que mais marca a minha vida Que eu levo como lema Junto com o Hakuna Matar Viver sem problemas É O benefício maior Que nós humanos recebemos Foi o benefício da dúvida Nossa Nosso maior presente É pensar Então as pessoas Que mais me tiram do sério São pessoas que acham Que sabem de tudo Então se você sabe Irmão Não tô aqui pra te agregar nada Se você sabe de tudo Pra que você levantou da cama hoje? A gente levanta da cama Pra aprender alguma coisa Tá ligado? É muito bom Eu não saber de coisas Porque aí como um bebê Eu tô sempre aprendendo 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 Obrigado.